PES 2019 Com gráficos muito mais bonitos graças a um novo estilo de iluminação do jogo e também uma física nova da bola Que faz com que ela tenha movimentos muito mais realísticos e lembre muito mais a bola da vida real PES 2019 promete ser a melhor versão já lançada para os consoles da nova geração PES 2019 conta com modos offline como a Master League rumo ao estrelato e o modo torneio E também com modos online como o MyClub que contou agora com uma renovação total modificando totalmente o jeito que o modo funcionava PES 2019 estará disponível para Playstation 4, Xbox One e PC Links para comprar na descrição Abissão